Após um breve intervalo nas nossas reflexões sobre o livro de Eclesiastes, retornamos hoje, de onde paramos há três semanas, em Eclesiastes capítulo 4, hoje meditaremos em todo este capítulo, capítulo inteiro deste livro, Eclesiastes 4, versículos 1 a 16, você já pode abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura conosco e vamos ficar de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus, diz assim a Palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 1, de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console, o poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console, por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver, no entanto o melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol, descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida, melhor é ter um punhado com tranquilidade, do que dois punhados a custa de muito esforço e de correr atrás do vento, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza, ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir, isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se, e se dois dormirem juntos vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras, não se rompe com facilidade, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão, o jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei, percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei, o número dos que aderiram a ele era incontável, a geração seguinte porém não ficou satisfeita com o sucessor, isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, oremos. Soberano Deus ao meditarmos mais uma vez sobre estes retratos, da vida absurda debaixo do sol, que a luz da tua glória e da tua graça resplandeça sobre nós, a fim de que possamos fazer sentido deste mundo aparentemente sem sentido, sem esperança e sem razão. que o Senhor nos conceda da tua sabedoria, do teu discernimento, do teu santo temor, para vivermos vidas conforme a tua vontade, para o louvor da tua glória, oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos o maior poeta brasileiro do século XX, certa vez registrou os seguintes versos em um dos seus poemas, intitulado A Bruxa. Nesta cidade do Rio, de dois milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América, de dois milhões de habitantes, e nem precisava tanto, precisava de um amigo, desses calados, distantes, que lê em verso de Horácio, mas secretamente influem na vida, no amor, na carne, estou só, não tenho amigo, e a essa hora tardia, como procurar amigo? Bem, mesmo agora que a nossa cidade do Rio de Janeiro, já acumula seis milhões, não mais dois, mas seis milhões, de habitantes, vivendo numa das gerações mais conectadas da história, a solidão descrita aqui por Carlos Drummond, ainda aflige uma multidão incontável, em nossas vizinhanças, em nossos locais de trabalho, e, pasmem, até mesmo dentro da própria igreja. Que ironia, não? Viver numa cidade grande como o Rio de Janeiro, cercados de tanta gente, com tantos meios de nos comunicarmos, e ainda assim sermos uma das gerações mais solitárias, e mais alienadas da história. E a pergunta é, será que esta condição tem saída? Será que a solução, para esta solidão crônica, que aflige tantos, em nossos tempos? Bem, para respondermos esta pergunta, vamos refletir hoje sobre Eclesiastes, capítulo 4, versículos 1 a 16, espero que você tenha mantido a sua Bíblia aberta, porque ao abrirmos, neste capítulo da Bíblia, nós nos deparamos com quatro retratos distintos, aparentemente desconexos, mas quando nós comparamos estes quatro retratos, deste capítulo, nós encontramos um tema, em comum, um fio condutor, que os une, e o tema é, a solidão, a solidão, que aflige o ser humano, em um mundo caído, e corrompido, o primeiro retrato, versículos 1 a 3, representa uma série de pessoas, oprimidas, em lágrimas, sem pessoas, para consolá-las, ou seja, os oprimidos, solitários, versículos 4 a 6, o segundo retrato, representa pessoas bastante produtivas, competindo entre si, por maiores posses, status e reconhecimento, mas em um cantinho do retrato, está alguém só, alguém que cruzou os braços, que desistiu da vida, está se destruindo, no terceiro quadro, versículos 7 a 12, temos um homem de negócios, bem sucedido, porém só, e desacompanhado, sem ter com quem compartilhar, toda a sua riqueza, e por último, o quarto retrato, versículos 3 a 16, nós temos um rei idoso, tolo, e alienado, solitário, prestes a ser substituído, por um governante mais jovem, e popular, quatro retratos, descrevendo uma mesma condição, a condição solitária, do ser humano, em um mundo caído, mas a pergunta é, o que exatamente Salomão aprendeu, com cada novo retrato, a expressão que se repete aqui é, de novo eu vi, eu olhei, parece que Salomão está acumulando, colecionando retratos, da vida neste mundo, e colocando-os, na parede do corredor do seu palácio, para lembrar, de como a vida realmente é neste mundo, o que ele aprendeu com esses retratos, o que ele trazia a memória, ao ver, esses quadros pendurados, nas paredes do seu palácio, e como isso serve de aprendizado, sobre como nós devemos viver, em um mundo cada vez mais solitário, e alienado, e vamos examinar cada um dos retratos, em ordem, o primeiro retrato, versículos 1 a 3, que podemos intitular, se podemos dar um nome, para este retrato, ele se chamaria, opressão, e compaixão, opressão e compaixão, retrato de número 1, ao percorremos, esta série de retratos, das memórias de Salomão, note de novo, a expressão que aparece, no versículo 1, a vida debaixo, do sol, ou seja, a vida como ela realmente é, longe de Deus, e sem Deus, neste mundo, e logo de cara, nos deparamos, com uma cena trágica, não? Com o retrato de pessoas, sendo oprimidas, por pessoas poderosas, imbuídas de autoridade, sem alguém, para consolar, esses oprimidos, quem são essas pessoas? O texto não nos informa, mas no mundo antigo, as pessoas oprimidas, pelos poderosos, consistiam principalmente, de indivíduos mais pobres, mais facilmente explorados, pela sociedade, costumeiramente ouvimos na Bíblia, sobre os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, eles são regularmente citados, como os elementos mais vulneráveis, mais indefesos, e por isso, mais facilmente explorados, pelos que, tem bens, posses e poder, neste mundo, mas não são apenas eles, os profetas, do antigo testamento, também descobrimos, que este grupo, poderia crescer, consideravelmente, os oprimidos, podiam incluir, não só os mais pobres, e vulneráveis, podiam incluir, povos inteiros, oprimidos, por reis, por legisladores, que criavam, leis injustas, iníquas, e oprimiam, toda uma sociedade, não só poucos, mas muitos, em benefício próprio, bem diante, desse cenário terrível, Eclesiastes, chega, a uma conclusão, dupla, e chocante, olhe comigo, os versículos 2, e 3, por um instante, no versículo 2, o pregador de Eclesiastes, considera, a condição dos mortos, melhor, do que a dos vivos, e os oprimidos, ele chega, a considerar, a morte, melhor, do que uma vida, oprimida, como se isso, não fosse chocante, o suficiente, olha o versículo 3, ele vai adiante, ele vai além, e considera, que aqueles, que ainda, não nasceram, tem uma sorte, melhor, do que os vivos, e os mortos, pastor, estou ficando deprimido, me ajude, o que significa, tudo isso, como nós interpretamos, tudo isso, lembre-se de novo, que Eclesiastes, está nos conduzindo, pelo corredor, sombrio, da vida, debaixo do sol, a vida, desprovida, da sabedoria, de Deus, se você, tira Deus, de cena, se você, não considera, a soberania, de Deus, e a justiça, de Deus, é nisso, que a vida, resulta, uma vida, sem expectativa, e sem esperança, se você, se esquecer, da lição, do capítulo anterior, capítulo 3, versículos, 16 e 17, que falam, que há um juízo, vindouro, há um juiz, que vai julgar, todos os impiedosos, todos os opressores, dessa terra, se você, não tem a expectativa, de um juízo, vindouro, e um juiz, soberano, sim, é possível, considerar, até mesmo, a morte, melhor, do que a vida, no mundo, cheio de opressão, cheio de poderosos, opressores, mas então, por que, Eclesiastes, escreve, o que escreveu, aqui no capítulo 4, se ele já considerou, o juízo, vindouro, no capítulo 3, a impressão, que dá, é que, mesmo nós, que sabemos, que Deus é juiz, mesmo nós, que sabemos, que Deus, vai julgar, essa corja, vai julgar, os opressores, desta terra, mesmo, essa certeza, não deve, nos tornar, insensíveis, a dor, dos oprimidos, a dor, daqueles que sofrem, neste mundo, sim, Deus vai acertar, as contas, com os poderosos, e opressores, um dia, mas até aquele dia, nós não devemos viver, de olhos fechados, e de ouvidos tapados, para a dor, para o grito, para a angústia, daqueles que sofrem, neste mundo, toda sorte, de opressão, por exemplo, a dor, dos pobres, e dos marginalizados, que são oprimidos, por uma configuração, social, econômica, e política, que explora, a ignorância, dos pobres, que perpetua, a ignorância, e a pobreza, dos menos favorecidos, nas mãos, de homens, poderosos, a dor, das nossas crianças, que são oprimidas, nas escolas, por ideologias, imorais, e diabólicas, as nossas crianças, oprimidas, por um sistema, de educação, que as impede, de pensar, por conta própria, de pensar criticamente, sobre o mundo, ao nosso redor, a dor, dos que, ainda não nasceram, e que na barriga, da sua mãe, são chacinados, oprimidos, por uma sociedade, que valoriza, mais a vontade própria, do que a santidade, da vida, a dor, de uma nação, que sofre, a restrição, dos seus direitos, e das suas liberdades, na mão, de legisladores, de juízes, de grupos, de interesse, que sacrificam, a nação, que oprime a nação, para definir, suas regalias, e mordomias, comendo lagosta, caviar, e outras iguarias, tais, enquanto o povo, morre de fome, isso é, ou não é opressão, mas ainda, há uma pior, que todas essas, e a opressão, que cobre, a maior parte, do povo, desta nação, é a dor, de um povo, oprimido, pelo seu pecado, pela escravidão, ao seu pecado, oprimido, pela sua rebeldia, contra Deus, contra, o nosso Criador, e é esta opressão, que está por trás, de todas as dores, e todas as angústias, e todas as aflições, que nós vemos, ao nosso redor, então, quem pode, nos trazer consolo, em meio, a tanta opressão, Eclesiastes, não responde, mas o Evangelho sim, porque no Evangelho, nós somos apresentados, a Jesus Cristo, aquele que foi oprimido, por homens poderosos, aquele que sofreu, na homem, nas mãos, de homens opressores, aquele que perdeu, a sua vida, no Calvário, para tomar sobre si, a opressão, do nosso pecado, a nossa culpa, o castigo, da nossa rebeldia, contra Deus, aquele que sofreu, a pior das opressões, para que nós, pudéssemos desfrutar, do seu perdão, e da sua salvação, é em Cristo, que encontramos, o consolo, e o conforto, que este mundo, tanto procura, em tantos lugares diferentes, e para nós, que já conhecemos, o consolo de Cristo, e da sua graça, Cristo nos envia, para este mundo, para sermos consoladores, para consolarmos, os que são oprimidos, para consolarmos, aqueles, que sofrem, todo tipo de opressão, que sofrem, materialmente, Jesus nos envia a estes, para que sejamos, generosos, repartidores do pão, os que sofrem, emocionalmente, para que sejamos, ricos, em nosso consolo, em nossos conselhos, aqueles que sofrem, fisicamente, possamos, consolados, com nosso carinho, com nosso apoio, os que sofrem, intelectualmente, para que sejam, consolados, pelo conhecimento, da verdade, os que sofrem, espiritualmente, e que podem ser, consolados, somente, pela pregação, do evangelho, de Jesus, Deus, nos envia este mundo, como um exército, de consoladores, aqueles, que são, oprimidos, de tantas maneiras, e ainda não conhecem, um consolo, de Jesus, mas este, é só o primeiro retrato, ainda temos, mais três, o segundo retrato, versículos, quatro a seis, podemos chamar, este retrato, de competição, e contentamento, seguindo, para o segundo retrato, encontramos, aqui, outra cena, bastante comum, e conhecida, versículo quatro, nos mostra, pessoas trabalhando, freneticamente, você as verá, amanhã, em ação, no seu escritório, na faculdade, na oficina, pessoas, correndo para lá, e para cá, movidas, pelo quê? Os eclesiastes, pela competição, pela inveja, cada um, querendo, sobressair, aos demais, da sua maneira, e você notou, aqui no versículo quatro, que eclesiastes, não gasta muitas palavras, com este grupo, ele apenas, as menciona, descobrir, que todo o trabalho, e toda a realização, surgem, da competição, que existe, entre, as pessoas, ele não aprofunda, muito, esta descrição, mas, apenas diz, que, isso também, é absurdo, é correr, atrás do vento, a nossa experiência, comprova isso, não? Afinal de contas, se nós, trabalhamos, movidos, principalmente, pela inveja, que temos, dos outros, esta busca, jamais terá fim, que nem correr, atrás do vento, ou por exemplo, se você, está trabalhando, se você, vive, movido, no seu trabalho, para ser, mais inteligente, que os outros, mais esperto, mais bem sucedido, mais rico, mais próspero, bem saiba, que sempre existirá, alguém, mais inteligente, mais esperto, mais rico, mais bem sucedido, do que você, é uma corrida, sem fim, mas, no versículo 5, Eclesiastes, nos mostra, o outro lado, desse extremo, não? Nos mostra, o tolo, alguém, que desistiu, dessa corrida maluca, atrás do sucesso, e que prefere, cruzar os braços, e não competir, notaram isso? Versículo 5, o tolo, cruza os braços, e destrói, a própria vida, ou seja, enquanto alguns, correm, e correm, e correm, atrás do sucesso, da fama, da fortuna, para sobressair os outros, alguns, desistem da corrida, preferem nem competir, afinal de contas, nunca serão tão bons, quanto os demais, nunca serão melhores, que os outros, então preferem nem tentar, e simplesmente afundar, no canto de uma sala, presos num quarto, enterrando seus dons, e talentos, sem fazer nada, da vida, bem, cada um, talvez aqui, consiga se enxergar, mais próximo, de um, ou de outro lado, desse espectro, talvez você seja, mais do tipo, competidor, invejoso, ou mais do tipo, indolente, e preguiçoso, alguns, nunca desistem de uma luta, outros, desistem rápido demais, a pergunta é, será que existe, uma alternativa, essas duas opções, e a resposta, é sim, versículo 6, nos traz alternativa, segundo Eclesiastes, melhor do que competir, sem parar, ou desistir da vida, é viver movido, pelo contentamento, é isso que ele diz aqui, versículo 6, melhor é ter, um punhado, com tranquilidade, do que dois punhados, a custa de muito esforço, e de correr, atrás, do vento, ou seja, ele descreve, que a alternativa, do contentamento, com, um punhado, um punhado, com tranquilidade, em contraste, com os dois punhados, a custa de muito esforço, o que exatamente, ele está dizendo aqui, em outras palavras, é melhor viver contente, com o que Deus te deu, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, as oportunidades, que Deus te deu, sejam elas poucas, ou muitas, bem remuneradas, ou não tão bem remuneradas, reconhecidas, ou não pela sociedade, não importa, não importa, o seu título, o seu diploma, o seu contra-cheque, o seu CEP, não importa, as cartas, que a vida, lhe deu, a sorte, que Deus te deu, neste mundo, não importa, mas é melhor, saber viver contente, com um punhado, um punhado, com tranquilidade, seja esse punhado, pequeno ou grande, do que viver, correndo e correndo, correndo e correndo, atrás demais, tentando arrancar, o máximo da vida, dois punhados, e descobrir, que você está correndo, atrás, do vento, mas a pergunta é, pastor, como nós vivemos assim? ainda mais, ainda mais na nossa sociedade, que alimenta, que fomenta, essa competição desenfreada, essa insatisfação crônica, esse descontentamento, contudo, quem nós somos, o que temos, o que fazemos, que quer nos sentir descontentes, com o nosso corpo, com a nossa casa, com a nossa condução, com a nossa carreira, com a nossa família, como viver assim? Bem, somente, se você encontrar, a sua satisfação, e o seu contentamento, naquele que te criou, naquele que nos fez, o nosso Criador, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que mesmo, sendo soberano Deus, contentou-se, em se tornar um servo, e um servo, sofredor, aquele que se fez, menos do que era, justamente, para nos libertar, dessa corrida, maluca, atrás de sucesso, fama, e felicidade, longe dele, Cristo contentou-se, com uma vida servil, uma vida sacrificial, para nos libertar, dessa corrida, pecaminosa, por status, por felicidade e satisfação, longe dele, ou seja, é somente, o contentamento, em Deus, nosso Criador e Senhor, que pode nos curar, tanto, da inveja, que move a competição, neste mundo, como também, nos curar, da indolência, e da preguiça, que pode nos fazer, desistir, da vida, neste mundo, é só no Evangelho, que encontramos, a cura, de que necessitamos, para a nossa alma, então, já vimos dois retratos, não? Dois dos quatro, e você já notou, que para os dois retratos, o Evangelho tem a cura, o Evangelho tem a solução, o mesmo Evangelho, que nos traz conforto, e nos faz instrumentos, de consolo, em um mundo de opressão, é o Evangelho, que nos ensina, a vivermos, contentes, em um mundo, de crescente, descontentamento, e insatisfação, vamos seguir, para o terceiro retrato, versículo 7 a 12, este retrato, podemos, chamar de, avareza, e comunhão, este terceiro retrato, ele, é um caso, semelhante, ao segundo, ao que acabamos de ver, e ele mostra, outra faceta, absurda, do trabalho, neste mundo, neste caso agora, nos versículos 7 e 8, Eclesiastes, considera, o homem, movido, por ambição, por ganância, por avareza, alguém consumido, pelo desejo, de enriquecer, a ponto, de não ter, com quem compartilhar, toda a sua riqueza, e o homem, é tão possuído, pelo desejo, de ter mais, de ser mais rico, que ele, sequer, para, para pensar, no absurdo, que é a sua vida, notaram isso? Versículo 7 e 8, descobri, ainda, outra situação, absurda, debaixo do sol, havia, havia um homem, totalmente, solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava, sem parar, contudo, seus olhos, não se satisfaziam, com a sua riqueza, e ele, sequer, perguntava, para quem, estou trabalhando, tanto, e por que razão, deixo de me divertir, isso, também, é absurdo, é um trabalho, por demais, ingrato, aí, eu fico, me perguntando, o que, que esse sujeito, fazia da vida, qual era o ramo, de trabalho dele, não sério, quantas horas, ele trabalhava por dia, quantas horas, ele contabilizava, ao final da semana, será que ele tinha uma esposa, será que ele era casado, o texto, só diz que ele, não tinha nem irmão, nem filho, o que não impede, de ser casado, aí, da esposa deste homem, se ele era casado, e quão rico, ele era, será que, a riqueza, que ele já tinha acumulado, não era o suficiente, para torná-lo pleno, feliz? Bem, o texto, não responde, todas as nossas perguntas, mas, ele deixa claro, que a vida desse homem, era, absurda, e por demais, ingrata, mesmo, quando consideramos, apenas, a vida dele, do ponto de vista, do seu, trabalho, e por isso, nos próximos versículos, dos versículos 9 a 12, Eclesiastes, nos apresenta, quatro ilustrações, para mostrar, que se este homem, apenas considerasse, a qualidade, e a recompensa, do seu trabalho, ele deveria escolher, um caminho melhor, e talvez, estes sejam, os versículos, mais conhecidos, de Eclesiastes 4, e alguns dos versículos, mais conhecidos, de toda a Bíblia, você os encontra, em cartõezinhos, de dia do amigo, dia que está chegando, ou, em, cerimônias de casamento, e sim, nós veremos, que as lições, se aplicam aqui, também a amizade, e também a casamento, mas a aplicação original, aqui, é para o trabalho, está falando, sobre a importância, de companhia, e comunhão, no trabalho, e todas as imagens, se aplicam, a um trabalhador, do mundo antigo, principalmente, aqueles que, andavam, pelo mundo antigo, no campo, e na estrada, para fazerem negócios, olhem comigo, para o texto, e vejam, como o texto, corrobora, essa ideia, primeiro, versículo 9, primeira ilustração, é a ilustração, de uma recompensa melhor, um trabalho, melhor remunerado, de duas pessoas, ao invés de apenas uma, é melhor ter companhia, do que estar sozinho, porque maior, é a recompensa, do trabalho, de duas pessoas, é o ambiente do trabalho, aqui, é o famoso, duas cabeças, pensam melhor, do que uma, duas cabeças, conseguem pensar mais, e produzir mais, e criar mais, do que apenas, uma, e eu fui lembrado, disso, esse final de semana mesmo, estava com muita dificuldade, de encontrar, uma boa introdução, para este sermão, então, como de costume, eu compartilhei meu esboço, com o pastor Marcelo, que me apresentou, um excelente poema, de Carlos Dumont de Andrade, duas cabeças, pensaram melhor, do que uma, eu disse, ah, eu vou usar isso, licença pastor Marcelo, ele disse, pois não, e eu usei o poema, e o sermão, foi melhor, por causa disso, duas cabeças, pensando melhor, do que uma, podem ser dois pastores, podem ser dois alunos, podem ser dois professores, podem ser dois médicos, dois músicos, dois advogados, o que seja, mas só do ponto de vista do trabalho, diz Eclesiastes, melhor, é serem dois, do que um, mas não é só no nível da recompensa, do fruto do trabalho, ele avança, a imagem desse ciclo 10, a imagem aqui, é de dois viajantes, ou pelo menos um viajante, tentando viajar sozinho, no escuro na noite, sem ver onde pisa, e se ele tropeçar, e cair num buraco, viajando sozinho, quem vai socorrê-lo? Diz o texto do versículo 10, se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem, que cai, não tem quem o ajude a levantar-se, ou seja, o auxílio de um colega, é insubstituível, em tempos de necessidade, quando um tropeça numa tarefa, ou num projeto, ou num prazo, no trabalho, também é melhor serem dois, do que um, ele continua, na terceira ilustração, Jesus diz, pastor, chega né, porque agora o versículo 11, certamente está falando de casamento, que história é essa? Trabalhadores dormindo juntos, para se aquecer, calma, lembre-se de novo, do contexto do mundo antigo, noites longas, escuras, frias, e a não ser que um viajante, um comerciante, estivesse viajando, num animal de grande porte, ele poderia passar frio na noite, se ele só tinha um animal de grande porte, a ideia era, literalmente, dormir deitado ao lado, de um animal que pudesse aquecê-lo, mas diz o versículo 11, e se fossem dois, por que não dormir de costas, um do lado do outro, aquecendo o outro, numa noite fria, até nisso, no momento, de socorro, um parceiro é precioso, no momento de adversidade, no momento de falta de inspiração no trabalho, de dispersão, de desconcentração, ser socorrido por alguém, ser encorajado por um parceiro, é importante, e por fim, versículo 12, a quarta e última ilustração, o exército mostra que a proteção de um companheiro, é imprescindível, no momento de oposição e hostilidade, a ideia aqui de novo, é de um viajante sozinho, talvez sendo surpreendido por, um ladrão, um salteador, alguém que quisesse roubá-lo, é sua carga, na estrada, e ele diz, um homem sozinho, pode ser vencido, mas dois, conseguem, defender-se, e então ele fecha essa série de ilustrações, no fim do versículo 12, com um dito, um provérbio, muito conhecido por sinal, no mundo antigo, um cordão de três dobras, não se rompe com facilidade, e sinto frustrá-lo, isso aqui não é uma alusão a trindade, não é uma alusão a Jesus, entre marido e esposa, sinto muito, isso aqui era a maneira antiga de dizer, a união faz a força, é que os antigos diziam, a união faz a força, um cordão de três dobras, não se rompe com facilidade, é simples, é tão simples assim, quanto maior for a liga, a estrutura mais difícil será de ser desfeita, a união faz a força, é isso que ele está dizendo aqui, de forma muito simples, ok, passou, entendi como isso se aplica ao nosso trabalho, mas é só se aplicar ao trabalho, será que não podemos fazer aplicações aqui também, para a vida no lar, para a vida na igreja, a resposta é claro que sim, isso se aplica primeiramente, ao nosso trabalho, mas não exclusivamente ali, afinal de contas, de que adianta um homem ser rico, um homem ser bem sucedido em seu trabalho, sem ter com quem compartilhar o fruto, do seu trabalho em casa, afinal de contas, quem é o chefe, quem é o colega de trabalho, ou o bem ou o patrimônio que for, que pode providenciar o conforto, e o consolo, o companheirismo, e o calor, que somente a esposa e os filhos, podem providenciar, portanto irmãos, e aqui vai um recado especialmente para os jovens, os mais jovens no recinto, por que ficar adiando os planos para a família, e para os filhos, achando que você encontrará uma vida mais feliz, e mais satisfeita, no seu trabalho, na sua pós-graduação, no seu salário melhor, e não na companhia, dos seus entes queridos, Deus, jamais disse do ser humano, não é bom que ele seja rico, ou não é bom que ele seja pobre, Deus jamais disse do ser humano, não é bom que ele seja famoso, não é bom que ele seja um anônimo, mas Deus disse do ser humano, não é bom que ele viva só, isso não vai na contramão da nossa cultura, que diz que é melhor ser só, não só, melhor só do que mal acompanhado, melhor só do que qualquer tipo de companhia, isso não é o grande sonho da nossa sociedade, ser independente, não depender de ninguém, conquistar sua independência, viver a vida feliz e solitária, pois bem, Eclesiastes diz exatamente o contrário, que a felicidade não mora, no caminho da solidão e da independência, a felicidade se encontra, na vida de comunhão, e dependência, mútua, seja no trabalho, seja na família, e por que não? Também, na igreja, por que? É quando mais vivemos um com o outro, e um pelo outro, que vivemos mais, ou como disse um pensador cristão, Henry Nowen, quem vive para o próximo, não vive pela metade, vive em dobro, quem vive, com o próximo, e pelo próximo, não vive pela metade, vive em dobro, isso vale para o trabalho, isso vale para a família, e sim, isso vale também para a igreja, a vida do povo de Deus, por que Deus não nos salvou, Ele não nos chamou para vivermos, como cavaleiros solitários da fé, não, quando Deus nos salvou, em Cristo Jesus, Ele nos chamou para fazermos parte, de uma família, de um povo, de um corpo, que cresce, edifica-se a si mesmo, com a ajuda de todos os membros, deste corpo, irmãos e irmãs, é na comunhão, é no compromisso, com a membresia, de uma igreja local, onde recebemos consolo, conforto, e encorajamento, por meio da pregação da palavra, por meio do pastoreio pessoal, por meio da prestação, mútua de contas, por meio da oração, e da intercessão, uns pelos outros, do aconselhamento mútuo, do apoio, e do socorro, em momentos de necessidade, afinal de contas, quem é o pregador de Youtube, quem é o teólogo, de rede social, que pode providenciar, o consolo, e o conforto, que só uma igreja local, pode providenciar, por meio da multiplicidade, dos seus dons, talentos, e membros, se uma igreja, pode ser substituída, por Youtube, e rede social, ela deveria ser substituída, por Youtube, e rede social, mas a igreja, é muito mais que isso, muito mais do que, um relacionamento virtual, à distância, um relacionamento vivo, pessoal, com Cristo, e com a sua família, aqui na terra, então mais uma vez, observamos, como o Evangelho, representa a solução, para o problema, dos absurdos, solitários, desta vida, lembre-se, que é no Evangelho, que encontramos, consolo e conforto, em meio a opressão, deste mundo, é no Evangelho, que encontramos, contentamento, em um mundo, imerso, na competição invejosa, e é no Evangelho, que encontramos, a comunhão, que nos salva, de uma vida avarenta, egoísta, e solitária, irmãos e irmãs, no coração do Evangelho, encontramos Jesus Cristo, aquele que no Calvário, derramou a sua vida, sacrificialmente, justamente, para restaurar, a nossa comunhão com Deus, e a nossa comunhão, uns, com os outros, seja em nossos locais, de trabalho, em nossos locais, de moradia, e sim, até mesmo, nos nossos locais, de culto, e é pela cruz de Jesus, que aprendemos, não mais a vivermos, para nós mesmos, mas para o Senhor, e uns, pelos outros, enfim, chegamos ao quarto, e último retrato, versículos 13, a 16, e com isso, encerramos, e esse retrato, podemos chamar de, autoridade, e sucessão, versículos 13, a 16, o último retrato, dessa série, representa mais um homem, em condição, solitária, no caso, versículo 13, fala de um rei, um rei idoso, e tolo, que não aceitava, mais repreensão, e por isso mesmo, se encontrava, isolado, só, alienado, do seu povo, e no seu lugar, a partir do versículo 14, surge, um jovem pobre, sábio, de origem humilde, sucedendo, a este rei, com o apoio, da multidão, bem, Eclesiastes, não identifica, quem são, esses personagens, quem é este rei idoso, quem é este jovem, substituto popular, se bem, que a trama, dessa historinha, se parece, com outras histórias, que conhecemos, as escrituras, talvez, você tenha se lembrado, de José, o hebreu escravo, vendido, no Egito, que tornou-se, poderoso, na corte de faraó, que resgatou, aquele povo da fome, e que depois, foi esquecido, pelos próximos faraós, das próximas gerações, do povo do Egito, ou até mesmo, Davi, o rei, de origem humilde, que substituiu, o perverso Saúl, que se tornou rei, um rei popular, e que depois, foi traído, pelo seu filho Absalão, a quem o povo seguiu, não parece um pouco, com a trama descrita aqui, as correspondências, não são exatas, mas, elas minimamente, confirmam, o que a própria história ilustra, e não só a história de Israel, pode ver isso, na história de qualquer povo, por mais popular, e bem que isso, que seja, o atual governante, ele provavelmente, será esquecido, pela próxima geração, popular hoje, esquecido amanhã, essa história cruel, do poder e da autoridade, neste mundo, mas aí, você já pergunta, qual seria o consolo, então, para este, último retrato, absurdo, da vida debaixo do sol, eu não sei, se você notou isso, diferente, dos retratos anteriores, parece que desta vez, Eclesiastes, não tem uma solução, à altura do desafio, ele diz sim, no versículo 13, que é melhor, que o jovem popular, mesmo de origem humilde, que ele, acenda ao poder, mas ele mesmo, reconhece no versículo 16, que este, logo será esquecido, e substituído, então, parece, que Eclesiastes, chegou ao fim, das suas respostas, para os absurdos da vida, mas o Evangelho, não, se você tem acompanhado, de perto, esta série de retratos, nas paredes, dos corredores, do palácio de Salomão, é como se você, avistasse por cima, destes quatro retratos, um quinto retrato, um retrato maior, que é o retrato de Cristo, na cruz, é Cristo, na cruz, que nos traz conforto, e consolo, em meio a opressão, deste mundo, é Cristo, na cruz, que nos ensina, o contentamento, em tempos de competição, é Cristo, na cruz, que nos apresenta, a vida, de comunhão, num mundo, cada vez mais, avarento, e alienado, e sim, talvez você, já tenha feito a ponte, Cristo, na cruz, reflete, perfeitamente, este último retrato, porque ele, foi o jovem rei, de origens humildes, na Galiléia, aquele que foi aclamado, pelas multidões, em Jerusalém, como o grande rei de Israel, e dias depois, abandonado, aos brados, e crucificam, crucificam, morrendo só, e abandonado, pelos seus próprios, discípulos, meus irmãos, e minhas irmãs, Jesus Cristo mesmo, provou da solidão, deste mundo, distinto, ele mesmo, foi abandonado, ele mesmo, provou, de toda alienação, que qualquer um, sofre, já sofreu, ou pode sofrer um dia, neste mundo, caído, ele tomou, sobre si, a alienação, do pecado, nosso pecado, na cruz do Calvário, mas a boa notícia, é que ele venceu, ao terceiro dia, ele ressuscitou, hoje, ele reina, à direita do Pai, e aqueles, que confiam em Jesus, como seu Rei, como seu Redentor, como seu Senhor, e Salvador, saibam, nós não precisamos, mais viver, como reféns, da solidão, como almas, solitárias, alienadas, e abandonadas, neste mundo, porque, pelo seu sacrifício, na cruz, por ter sofrido, sozinho, na cruz, Jesus Cristo, abriu os portais, eternos, de comunhão, com Deus Pai, e nos admitiu, a uma nova família, para que nunca mais, vivêssemos sozinhos, e abandonados, neste mundo, se você ainda não conhece, o conforto, e o consolo, de pertencer a Deus, de saber, qual o seu lugar, neste mundo, de saber, saber que você, pertence, a um Criador, e Salvador, maravilhoso, que é Cristo Jesus, Ele te convida hoje, abandonar, essa vida, alienada e só, a parar de correr atrás, das coisas, que este mundo, tanto procura, para satisfazer, sua alma vazia, e encontrar nele, e somente, nele, a plenitude, para sua alma, portanto, meus irmãos, e minhas irmãs, por mais marcantes, que sejam os retratos, de Eclesiastes, da vida, debaixo do sol, mais marcante, ainda, é o retrato, que temos, de Jesus Cristo, crucificado, e ressurreto, é nele, que encontramos, a nossa verdadeira vida, e é nele, que encontramos, a verdadeira companhia, debaixo do sol, oremos, louvamos, e bendizemos, o teu nome Senhor, pois na cruz, teu filho mesmo, tomou sobre si, toda opressão, toda aflição, toda solidão, e alienação, do nosso pecado, sofrendo o castigo, que nos era merecido, para que pudéssemos, receber de ti, consolo, conforto, e perdão, Senhor bendito, atrai para ti mesmo, aqueles, entre nós, que chegaram aqui, cansados, e sobrecarregados, de alma, tentando encontrar, o seu lugar, e o seu rumo, nesta vida, que possa encontrar, em ti Senhor, a comunhão, o consolo, o conforto, e o contentamento, pelo qual tanto anseio, e nunca encontrarão, longe de ti, mesmo nós, que já provamos, deste consolo, e conforto, Senhor, aproxima-nos de novo, de ti mesmo, para que, paremos de correr atrás, daquilo que o mundo, procura, a fim de satisfazer, a sua alma, e descansemos, em ti, e em ti somente, faze também, de nós, seus instrumentos, deste consolo, e conforto, instrumentos, para alcançar, estas almas, penadas, que correm, ao nosso redor, todo dia, nos nossos locais, de estudo, e trabalho, talvez, ao nosso próprio lado, dentro de casa, pessoas, tão sós, e vazias, carentes, do teu amor, e da tua graça, talvez, sentado, ao nosso lado, do banco, desta igreja, ó Senhor, abre os nossos olhos, e o nosso coração, para sermos, esses instrumentos, e canais, da tua graça, neste mundo, da tua compaixão, da tua misericórdia, tudo isso, te suplicamos, Senhor, agradecidos, por Jesus Cristo, Senhor, servo sofredor, e nosso soberano reino, a quem seja a glória, para todos sempre, que o povo de Deus, diga amém.